Capítulo 9 O suor umedeceu minha pele enquanto mergulhava e girava, a longa e espessa trança de cabelo chicoteando ao meu redor. Eu chutei, e meu pé descalço acertou a lateral da canela de Victor. Pego de surpresa, ele cambaleou para o lado enquanto eu disparava ao lado dele. Ele começou a revidar, mas congelou. Seu olhar caiu para onde eu segurei a adaga em sua garganta. Os cantos de seus lábios circunvaram para baixo. Eu sorri. Eu ganhei. Não se trata de vencer, Poppy. Não? Abaixei a adaga, recuando. Trata-se de sobreviver. Isso não é ganhar, então? Ele me lançou um olhar de sozlaio enquanto passava o braço pela testa. Suponho que você possa ver as coisas dessa maneira, mas nunca é um jogo. Eu sei disso. Eu embanhei a adaga na minha coxa. Vestida com um par de leggings grossas e uma velha túnica de Victor, eu andei pelo chão de pedra em direção a uma mesa velha de madeira. Peguei o copo d'água e tomei um longo gole. Se eu pudesse me vestir assim um dia todo, todos os dias, seria uma garota feliz. Mas se fosse um jogo, eu ainda teria vencido. Você só teve a vantagem duas vezes, Poppy. Sim, mas nas duas vezes eu teria cortado seu pescoço. Você levou a melhor três vezes, mas não seriam nada mais do que ferimentos superficiais. Ferimentos superficiais? Ele soltou uma risada curta e rara. Só você pensaria que ser estripada é um ferimento superficial insignificante. Você é uma péssima perdedora. Eu pensei que isso não era um jogo. Ele zombou. Sorrindo, encolhi os ombros enquanto encarava. A poeira dançava à luz do sol que entrava pelas janelas abertas. O vidro já havia sido removido, e o quarto estava frio e gélido no inverno, ou insuportavelmente quente no verão. Mas ninguém nunca nos encontrou aqui, então as variações extremas de temperatura eram mais do que controláveis. Era manhã seguinte ao funeral de Rylan, muito cedo para a grande parte do castelo se mover. Quase todos os funcionários e os habitantes da fortaleza seguiam a programação dos ascendentes. E os servos, assim como o duque e a duquesa, acreditavam que eu ainda estava dormindo. Apenas Thawne sabia onde eu estava. Rylan nunca soube que Victor sempre tinha deveres matinais comigo. Como está a sua cabeça? Ele perguntou. Bem. Ele arqueou uma sobrancelha clara. Você está dizendo a verdade? Um leve hematoma roxo azulado sobre minha têmpora foi tudo o que restou. A pele ao redor da minha boca não estava mais vermelha. Havia um corte superficial ao longo da parte de dentro da minha bochecha, que a qualquer momento uma boa quantidade de sal parecia encontrar seu caminho. Mas fora isso, eu estava bem. Não que eu fosse admitir, mas Victor sugerindo que eu relaxasse e descansasse ontem provavelmente teve muito a ver com isso. Depois do funeral de Rylan, passei o dia em meus aposentos, lendo um dos livros que Thawne havia trazido para mim. Era a história de dois amantes perdidos, mas fadados. O título havia caído na pilha coisas que Penelope é proibida a ler. Que era praticamente tudo que não envolvesse algum tipo de material educacional ou os ensinamentos dos deuses. Eu terminei o romance na noite passada e me perguntei se Thawne poderia me trazer outro. Era duvidoso. A preparação para o próximo rito estava consumindo muito de seu tempo livre. Sempre que Thawne não conseguia trazer um livro para eu ler, eu simplesmente entrava furtivamente no antenel e pegava. Além disso, com a tentativa de sequestro que aconteceu com a Lessa, eu não a queria lá fora perambulando por aí. O que significava que eu também não deveria estar vagando desprotegida. Mas o antenel não estava muito longe. Apenas alguns quarteirões, além do castelo, e facilmente acessível através do bosque. Disfaçada, ninguém saberia que eu era donzela. Mas ainda parecia muito arriscado e idiota fazer algo assim tão rapidamente após o ataque. Doeu um pouco na noite passada, mas não desde que acordei. Eu parei. O homem tinha um golpe fraco. Victor bufou ao se aproximar de mim, deslizando sua espada curta em sua banha. Você dormiu bem? Eu considerei mentir. Eu parei-se não ter dormido? Ele parou na minha frente. Você raramente dorme bem. Eu imagino que o que aconteceu com Rylan exacebou seus já pobres padrões de sono. Ah, você está preocupado comigo? Eu provoquei. Você é um pai tão bom. Sua expressão se tornou branda. Pare de desviar, Poppy. Por quê? Eu sou muito boa nisso. Você não é nada boa nisso. Revirando os olhos, suspirei. Demorei um pouco para adormecer, mas não tenho paisadelos há algum tempo. O olhar de Victor procurou o meu como se estivesse tentando determinar se estava mentindo. E o homem provavelmente poderia. Eu não estava mentindo. Não exatamente. Eu não tive um terror noturno desde que eu fui para o Pérola Vermelha. E não tinha certeza do motivo. Talvez adormecer pensando sobre o que aconteceu lá, de alguma forma, mudou as engrenagens do meu cérebro para longe de traumas anteriores. Quem você acha que vai substituir Ryland? Eu mudei de assunto antes que ele pudesse continuar nesse caminho de questionamento. Não tenho certeza, mas presumo que será decidido em breve. Minha mente foi imediatamente para Hawkeye. Embora ele não pudesse estar na lista. Não quando havia tantos outros do Ryze que estavam aqui há mais tempo. Mas a pergunta meio que saiu de mim de qualquer jeito. Você acha que seria aquele que veio da capital recentemente? O guarda que ficou ao meu lado no funeral? Que garantiu que eu não seria machucada novamente? Você está falando sobre Hawkeye? Victor perguntou, guardando sua espada. Oh, esse é o nome dele? Ele ergueu seu olhar para o meu. Você é uma péssima mentirosa. Não sou, eu fiz uma careta. Sobre o que eu supostamente estou mentindo. Você não sabia o nome dele? Rezando para que minhas bochechas coradas não me denunciassem. Cruzei os braços sobre o peito. Por que eu deveria? Cada mulher nesta cidade sabe o nome dele. O que isso tem a ver com alguma coisa? Seus lábios se contraíram como se ele estivesse lutando contra um sorriso. Ele é um jovem muito bonito. Ou pelo menos foi o que me disseram. E não há nada de errado em você notá-lo. Ele desviou o olhar. Contanto que isso seja tudo que você faça. Minhas bochechas escoraram muito porque eu tinha feito muito mais do que simplesmente prestar atenção em Hawkeye. Quando exatamente eu teria a chance de fazer qualquer coisa, além de tomar conhecimento? O que é, devo lembrar você, estritamente proibido. Victor riu mais uma vez e minha carranca aumentou. Quando algo ser proibido o impediu. Isso é diferente. Eu disse, me perguntando se os deuses iriam me derrubar por mim de tão descaradamente. E quando eu teria a chance de fazer algo assim? Eu estou realmente feliz que você tocou nisso. Suas pequenas aventuras precisaram chegar ao fim. Meu estômago deu um salto. Não tenho ideia do que você está falando. Ele ignorou isso. Eu não disse muito no passado sobre você e Tony fugindo. Mas, depois do que aconteceu no jardim, isso tem que acabar. Eu fechei minha boca. Você achou que eu não sabia? Seu sorriso foi lento e presunçoso. Estou observando. Mesmo quando você não pensa que eu estou. Bem, isso é... Assustador. Eu nem queria saber se ele sabia que eu estive no Pérola Vermelha. Assustador ou não. Lembre-se do que eu disse da próxima vez que você pensei em fugir no meio da noite. Antes que eu pudesse responder, ele disse. E em relação a Hawker, eu diria que sua idade faria se tornar um guarda pessoal duvidoso. Mas, meu coração começou a bater forte. E eu mal estava ciente de Victor pegando o copo de mim. Mas ele é excepcionalmente habilidoso. Mais do que muitos dos guardas reais agora. Eu não estava acariciando seu ego ontem quando disse isso. Ele veio para cá, tido em alta conta pela capital. E parece ser próximo do comandante Jensen. Ele terminou meu copo d'água. Eu não ficaria tão surpreso se ele fosse promovido em dretimento de outros. Agora meu coração estava batendo contra minhas costelas. Mas, para se tornar meu guarda pessoal, certamente, alguém que está mais familiarizado com a cidade se encaixaria melhor. Na verdade, alguém novo e com menos probabilidade de ser complacente seria o melhor. Disse ele. Ele veria as coisas de forma diferente de muitos de nós. Que estamos aqui há anos ou mais. Ver as fraquezas e ameaças que podemos ignorar por causa da monotonia. E ele mostrou ontem que não tem nenhum problema em se levantar enquanto todos os outros aguardam. Tudo isso fazia sentido, mas... Mas ele não poderia se tornar meu guarda real pessoal. Se ele o fizesse, eu teria que falar com ele, eventualmente. E se o fizesse, ele me reconheceria em algum momento. E depois? Se ele fosse próximo do comandante e estivesse determinado a subir na hierarquia, certamente me denunciaria. Afinal, os guardas de mais alto escalão, que tinham a chance de viver para uma aposentadoria bem financiada, eram os guardas reais que protegiam o duque e a duquesa de Mansatônia. Durante o dia, quando o sol estava alto, o grande salão, onde se realizavam as câmeras municipais semanais, e as grandes celebrações, era uma das salas mais bonitas de todo o castelo. As janelas mais altas do que a maioria das casas na cidade estavam espaçadas a cada seis metros ou mais, permitindo que o sol quente e brilhante encharcasse as paredes e pisos de calcário branco polido. As janelas ofereciam vistas do jardim à esquerda e dos templos no topo das colinas imortais. Pesadas tapeçarias brancas pendiam ao longo das janelas e entre elas. O brasão real dourado em relevo no centro de cada faixa. Pilares de um branco cremoso adornados com manchas de ouro e prata estavam espalhados por toda a câmara longa e ampla. Flores de jasmin brancas e roxas saíram de urnas de prata, perfumando o ar com seu perfume doce e terroso. O teto pintado à mão era uma verdadeira obra-prima do salão principal. Acima, todos os duques podiam ser vistos cuidando de nós. Lone e Rarar, a ruiva flamejante Ayos, a deusa do amor, da fertilidade e da beleza. Sayon, o deus de pele escura do céu e do solo. Ele era a terra, o vento e a água. Ao lado dele estava Teon, o deus do acordo e da guerra. E sua gêmea, Laila, a deusa da paz e da vingança. A deusa de cabelos escuros da caça, Belli, estava armada com seu arco. E lá estava Perus, o deus pálido e de cabelos brancos do rito e da prosperidade. Ao lado dele estava Raim, o deus do homem comum e dos finais. E então havia a minha, homônima, Penélope. A deusa da sabedoria, lealdade e dever. O que achei altamente irônico. Todos os seus rostos foram capturados em detalhes vívidos e marcantes. Todos menos Nictus, o rei de todos os deuses, que havia feito a primeira bênção. Seu rosto e forma não eram nada além de um luar prateado e brilhante. Mas enquanto eu estava no estrado elevado à esquerda da duquesa sentada, não havia luz do sol entrando pelas janelas. Apenas a noite escura. Várias arandelas e lâmpadas de óleo, colocadas para fornecer o máximo de luz possível, lançando um brilho dourado em todo o salão. Os deuses não caminhavam sob o sol, então nem os ascendentes. Como Ian se adaptou a isso? Se fosse um dia ensolarado, ele poderia ser encontrado do lado de fora, rabiscando em um de seus diários, registrando todas as histórias que sua mente havia acumulado. Ele agora escreveu ao luar? Eu saberia, mas cedo ou mais tarde, se fosse convocada de volta à capital. A ansiedade floresceu e eu empurrei esse pensamento de lado, antes que o desconforto pudesse se espalhar. Eu examinei a multidão de pessoas que encheram o salão principal, fingindo que não estava procurando por um rosto em particular e falhando miseravelmente. Eu sabia que Hawke estava aqui. Ele sempre estava, mas eu ainda não o tinha visto. Cheia de energia nervosa, soltei e torci as mãos enquanto alguém, um banqueiro, continuava a elogiar os tirwings. Você está bem? Victor abaixou a cabeça, mantendo a voz baixa o suficiente para que apenas eu o ouvisse. Virei ligeiramente para a esquerda e assenti. Por que a pergunta? Porque você está se remexendo como se tivesse aranhas em seu vestido, desde o início? Ele respondeu, Aranhas em meu vestido. Se eu tivesse aranhas em meu vestido, não estaria inquieta. Eu estaria gritando e me reduzindo a nada. Eu não me importaria nem um pouco com quem testemunhasse isso. Eu não tinha certeza do que me deixava tão incrivelmente inquieta. Bem, havia uma miríade de coisas, considerando tudo o que tinha acontecido recentemente, mas parecia mais do que isso. Tudo começou depois que eu deixei Victor, uma breve dor de cabeça que atribuía ao soco, e possivelmente exagero durante o treinamento. Não que eu fosse admitir isso, mas depois do almoço, ela havia desaparecido, apenas para ser substituída por uma abundância de energia nervosa. Isso me lembrou da mistura de grãos de café que Ian havia enviado da capital. Tony e eu tínhamos bebido apenas meia xícara, e nenhuma de nós conseguiu ficar parada durante todo o dia seguinte. Fazendo um esforço mais consciente para permanecer imóvel, meu olhar se voltou para a esquerda, para os jardins, onde antes havia encontrado tanta paz. Meu peito doeu. Eu não tinha ido aos jardins ontem à noite, ou em qualquer momento hoje. A área não tinha sido proibida para mim, mas eu sabia que se pusesse os pés para fora, seria cercada por guardas. Eu não conseguia nem imaginar como seria o próximo rito. Mas eu nunca pensei que poderia voltar para os jardins, não importa o quanto eu os amasse, ou as rosas neles. Mesmo agora, apenas olhar para o contorno sombrio do jardim, através das janelas, trouxe uma imagem do olhar vazio de Rylan. Respirando fundo, desviei minha atenção do jardim para o salão. Membros da corte, aqueles que haviam acendido, ficavam mais próximos, blanqueando o estrado. Atrás deles estavam as ladies e lordes em espera. Guardas reais estavam entre eles, seus ombros carregando mantos brancos com o brasão real. Comerciantes e homens de negócios, aldeões e trabalhadores lotaram o salão. Todos lá, para fazer uma petição ao tribunal, por uma coisa ou outra, expressar suas queixas ou obter favores de sua graça. Muitos dos rostos que olhavam para nós estavam com os olhos arregalados e o queixo caído de admiração. Para alguns, esta foi a primeira vez que viram a beleza de castanhos dourados do Keza Thirmen, ou a beleza fria do duque, cujo cabelo era tão louro que era quase branco. Para muitos, esta foi a primeira vez que eles estiveram tão próximos como estavam de um ascendente. Eles pareciam estar na presença dos próprios deuses e, de certa forma, imaginei que estivessem. Os ascendentes eram decadentes dos deuses, por sangue, se não por nascimento. E então lá estava eu. Quase nenhum dos plebeus que estavam no salão principal jamais tinha visto a donzela antes. Só por isso, fui submetida a muitos olhares curiosos e rápidos. Eu imaginei que a palavra da morte de maleça e minha tentativa de sequestro também tivesse viajado muito agora. E eu tinha certeza que tinha ajudado na curiosidade no zumbido de energia ansiosa que parecia permear o salão. exceto por Tawne. Ela parecia meio adormecida enquanto estava lá. E eu mordi o interior da minha bochecha quando ela sufocou um bocejo. Já estávamos aqui há quase duas horas e me perguntei se as bundas do Tirmans doíam tanto quanto os meus pés estavam começando a doer. Provavelmente não. Ambos pareciam extremamente confortáveis. A duquesa estava vestida de seda amarela. E até eu poderia admitir que o duque era uma figura bastante vistosa em sua calça preta e fraca. Ele sempre me lembrava a cobra pálida que encontrei uma vez perto da praia quando era uma garotinha. Bonita de se ver, mas sua mordida perigosa e frequentemente mortal. Engolindo o suspiro quando o banqueiro começou a falar de sua grande liderança, comecei a olhar para os templos e ouvi How ok? Um pequeno nó estranho e engraçado passou a residir em meu peito ao vê-lo. Ele ficou entre dois pilares, os braços cruzados sobre o peito largo. Como ontem, não havia meio sorriso provocante em seu rosto e suas feições seriam consideradas severas se não fossem pelos fios gebeldes de cabelo em tons de meia-noite caindo sobre sua testa, suavizando sua expressão. Uma sensação de formigamento de consciência percorreu minha espinha, espalhando pequenas saliências por toda a minha pele. O olhar de Hawke levantou para o estrado, para onde eu estava e, mesmo do outro lado do corredor e por trás do véu, eu juro que nossos olhares se conectaram. O ar saiu dos meus pulmões e todo o salão pareceu desaparecer, ficando em silêncio enquanto nos encarávamos. Meu coração bateu forte enquanto minhas mãos se abriram e fecharam. Ele estava olhando para mim, mas muitos outros também. Até mesmo os ascendentes frequentemente olhavam. Era uma curiosidade, um espetáculo secundário apresentado uma vez por semana, para servir como lembrete de que os deuses podiam intervir ativamente nos nascimentos e nas vidas. Mas minhas pernas ainda pareciam estranhas, e meu pulso acelerou como se tivesse passado a última hora praticando diferentes técnicas de combate com Victor. Magnus, o mordomo do duque, anunciou o próximo a falar, chamando minha atenção. Senhor e senhora Tulles pediram a palavra às suas graças. Vestido com roupas simples, mas limpas, o casal loiro saiu de um grupo de pessoas que esperavam na parte de trás. O marido tinha o braço em volta dos ombros da sua esposa mais baixa, mantendo-a dobrada ao seu lado. Com o cabelo puxado para trás de seu rosto sem sangue, a mulher não usava joias, mas segurava um pequeno embrulho em seus braços. O pacote se mexeu quando eles se aproximaram do estrado, pequenos braços e pernas esticando o cobertor azul claro. Seus olhares estavam fixos no chão, as cabeças ligeiramente inclinadas. Eles não ergueram os olhos, não até que a duquesa lhes desse permissão para fazê-lo. — Você pode falar — ela disse, sua voz assustadoramente feminina e infinitamente suave. Ela parecia alguém que nunca ergueu a voz ou as mãos com raiva. Nenhum deles era falso, e pela centésima vez, perguntei-me exatamente o que ela e o Duque tinham em comum. Não conseguia me lembrar da última vez que os vi se tocando, não como se isso fosse necessário para o casamento dos ascendentes. Ao contrário de outros, o senhor e a senhora Tulles claramente compartilhavam uma riqueza de sentimentos um pelo outro. Foi a maneira como o senhor Tulles abraçou a esposa e a maneira como ela ergueu o olhar, primeiro para ele e depois para a duquesa. — Obrigada. O olhar nervoso da esposa disparou para o homem real. — Sua graça. O Duque Thirman inclinou a cabeça em reconhecimento. — É um prazer, ele disse a ela. — O que podemos fazer por você e sua família? — Estamos aqui para apresentar nosso filho, explicou ela, virando-se para que o pacote ficasse voltado para o estrado. O rostinho estava enrugado e avermelhado, enquanto ele piscava os olhos grandes. A duquesa se inclinou para a frente, com as mãos cruzadas no colo. — Ele é um querido. Qual o nome dele? — Tobias, respondeu o pai. Ele puxou a minha esposa, tão fofo quanto um botão, se me atrevo a dizer vossa graça. Minhas lábios circunvaram em um sorriso. — Ele é, a duquesa sentiu. Espero que esteja tudo bem com você e com o bebê. — Está, eu estou perfeitamente saudável, assim como ele. E ele tem sido uma alegria, uma verdadeira bênção. A senhora Tully se endireitou, segurando o bebê perto do peito. Nós o amamos muito. — Ele é seu primeiro filho? perguntou o duque. O pomo de Adão, do senhor Tully, balançou com o gole. — Não, sua graça, ele não é. Ele é o nosso terceiro filho. A duquesa bateu palmas. — Então Tobias é uma verdadeira bênção, aquele que receberá a honra de servir aos deuses. — É por isso que estamos aqui, sua graça. O homem tirou o braço de sua esposa. — Nosso primeiro filho, nosso querido Jamie, ele... ele faleceu a não mais de três semanas. — Senhor Tully se pegarreou. — Era uma doença do sangue. — Os curandeiros nos disseram. — Veio bem rápido, entende? Um dia, ele estava bem, correndo e metendo-se em todos os tipos de problema. E então, na manhã seguinte, ele não acordou. Ele demorou alguns dias, mas nos deixou. — Lamento muito ouvir isso. A tristeza encheu a voz da duquesa enquanto ela se acomodava em seu assento. — E o seu segundo filho? — Nós o perdemos para a mesma doença que levou Jamie. A mãe começou a tremer. Não mais do que um ano em sua vida. — Eles perderam os dois filhos. Meu coração estava doendo por eles. Mesmo com a perda que experimentei na minha vida, eu não conseguia nem começar a entender o tipo de angústia que um pai deve sofrer quando perde um filho. Muito menos dois. Se eu sentisse isso, sabia que gostaria de fazer algo a respeito, mas não pude. Aqui não. Eu bloqueei meu dom. — Isso é realmente uma tragédia. Espero que você encontre consola em saber que seu querido Jamie está com os deuses, junto com seu segundo filho. — Nós fazemos. Foi o que nos ajudou a superar sua perda. Senhora Tulles embalou suavemente o bebê. Viemos hoje para ter esperança. Para pedir, ela parou. Parecendo incapaz de terminar. Foi seu marido quem assumiu o lugar dela. Viemos aqui hoje para pedir que nosso filho não seja considerado para o rito quando atingir a maioridade. Um suspiro contínuo ecoou pela câmara, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Os ombros do senhor Tulles enrijeceram, mas ele seguiu em frente. — Eu sei que eu perdi muito a vocês e aos deuses. Ele é nosso terceiro filho, mas perdemos nossos dois primeiros. E minha esposa, por mais que ela deseje ter mais bebês, os curandeiros disseram que ela não deveria ter mais. Ele é nosso único filho remanescente. Ele será o nosso último. — Mas ele ainda é seu terceiro filho, respondeu o duque, e meu peito ficou vazio. Se o seu primeiro prosperou ou não, isso não muda o fato de que seu segundo filho e agora o terceiro estão destinados a servir aos deuses. Mas não tem nenhum outro filho, sua graça. O lábio inferior da senhora Tulles tremeu enquanto seu peito subia e descia rapidamente. — Se eu engravidasse, poderia morrer. — Nós... — Eu entendi. O tom de voz do duque não mudou. — E você entende que, embora tenhamos recebido o grande poder e a autoridade dos deuses, a questão do rito não é algo que possamos mudar. — Mas você pode falar com os deuses. — Senhor Tulles se aproximou. Mas parou quando vários guardas reais avançaram. O murmúrio baixo se elevou da audiência. Eu olhei para onde Hawke estava. Ele estava assistindo o que eu acreditava ser a terceira tragédia dos Tulles acontecer diante de nós. Sua mandíbula tão dura quanto o calcário ao nosso redor. Ele tinha um segundo ou terceiro irmão ou irmã que foi entregue ao rito? Alguém que pode ir para a cor de receber a benção dos deuses e outro que ele nunca mais poderá ver? — Você pode falar com os deuses em nosso nome, não pode? — Senhor Tulles perguntou. Sua voz áspera como areia. — Somos boas pessoas. — Por favor. Lágrimas rolaram pelo rosto da mãe e meus dedos coçaram para estender a mão e tocá-la, para aliviar sua dor, mesmo que por um breve momento. Nós imploramos a você que pelo menos tente. Sabemos que os deuses são misericordiosos. Oramos a Ayus e Nictus todas as manhãs e todas as noites por este presente. Tudo o que pedimos é que o que você pede não pode ser concedido. Tobias é seu terceiro filho e esta é a ordem natural das coisas, afirmou a duquesa. Um soluço agudo deixou a mulher. Eu sei que é difícil e dói agora, mas seu filho é um presente para os deuses, não um presente deles. É por isso que nunca pediríamos isso a eles. — Por que não? Que mal poderia haver em perguntar. Certamente havia o suficiente no serviço aos deuses para que um menino não perturbasse a ordem natural das coisas. Além disso, algumas exceções foram feitas no passado. Meu irmão era prova disso. Muitos na plateia pareciam chocados, como se não pudessem acreditar na audácia do que estava sendo pedido. Havia outros, entretanto, cujos rostos estavam empapados de simpatia e marcados pela raiva. Seus olhares estavam fixos no estrado, no duque e na duquesa Tímen e em mim. — Por favor, eu imploro você, eu imploro! O pé caiu de joelhos, as mãos cruzadas como se rezasse. Eu encasguei meu peito apertando. Eu não tinha certeza de como isso aconteceu ou porquê, mas meu controle sobre o meu dom estourou e meus sentidos se abriram. Eu respirei fundo enquanto a dor se derramava em mim em ondas geladas. A potência sacudiu meus joelhos e eu mal conseguia respirar em volta dela. Um momento depois, senti a mão de Victor nas minhas costas e eu sabia que ele estava preparado para me agarrar caso eu fosse até eles. Custou tudo de mim ficar parada e não fazer nada. Desviando meu olhar do Sr. Tulles, eu fossei uma respiração profunda e uniforme. Meus olhos arregalados percorreram a multidão enquanto eu imaginava uma parede em minha mente. Uma parede tão grande quanto o Ryze, tão grossa e alta que a dor de ninguém poderia quebrá-la. Isso sempre funcionou no passado e funcionou agora. As garras da tristeza afrouxaram seu aperto, mas... Meu olhar se fixou em um homem loiro. Ele ficou várias fileiras atrás, com um queixo abaixado e grande parte do rosto obscurecido pela cortina de cabelo que caía para frente. Eu senti algo queimando na parede que eu havia construído, mas não parecia exatamente como a angústia. Parecia quente, como a dor física, mas isso era... era com gosto amargo no fundo de minha garganta, como se eu tivesse engolido ácido. Ele devia estar com dor, mas... Nervosa, fechei os olhos e reconstruí a parede até que tudo o que senti foi o bater do meu coração. Depois de alguns segundos, consegui respirar mais fundo e mais forte. E finalmente, a estranha sensação desapareceu. Eu abri meus olhos enquanto o pai implorava. Por favor, amamos nosso filho, ele gritou. Queremos criá-lo para ser um bom homem para... Ele será criado nos templos de Rahar e Ione, onde será cuidado enquanto estiver a serviço dos deuses, como tem sido feito desde a primeira bênção. A voz do duque não tolerava discussões e os soluços da mulher aumentaram. Através de nós, os deuses protegem cada um de vocês dos horrores fora do Ryze, do que vem na névoa, e tudo o que devemos fazer é prestar-lhe serviço. Você está disposto a irritar os deuses para manter uma criança em casa, para envelhecer ou possivelmente adoecer e morrer? O senhor Túlis balançou a cabeça, seu rosto perdendo toda a cor. Não, sua graça. Não gostaríamos de arriscar isso, mas ele é nosso filho. Isso é o que você pede, nem tanto. O duque o interrompeu. Em um mês a partir de seu nascimento, você o entregará aos sumos sacerdotes e terá a honra de fazer isso. Incapaz de olhar para os rostos cheios de lágrimas por mais tempo, fechei os olhos mais uma vez e desejei poder abafar de alguma forma os sons de seu coração partido. No entanto, mesmo se pudesse, não os esqueceria. E sinceramente, eu precisava ouvir sua dor. Eu precisava testemunhar isso e lembrar. Servir aos deuses nos templos era uma honra, mas ainda assim era uma perda. Cesse as lágrimas, implorou a duquesa. Você sabe que isso é o certo e o que os deuses pediriam. Mas isso não parecia certo. Que mal haveria impedir que um filho ficasse em casa com os pais para crescer, viver, se tornar um membro útil da sociedade. Nem o duque nem a duquesa se roubariam para conceder um favor tão simples. Como alguém mortal poderia ficar impassível pelos apelos da mãe, seus gritos e a desesperança desolada de seu marido? Mas eu já sabia a resposta para isso. Os ascendentes não eram mortais. tchau, tchau. Tchau, tchau.